Se alguém já lhe deu amor e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que nos faça bem, que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai Quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz forças pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz forças pra encarar tudo E aí E aí E aí Obrigado.